E aí, bota mais uma, bebê! Eu me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é cova de essa ganagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu conto pra que essa vozinha do ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, no colchão e no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar toda hora, bebê Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu conto pra que essa vozinha do ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia Não tem dia, nem tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame que eu vou te amar de novo, de novo E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu tudo perfeito, eu sinto meu pai, bota com o junto Obrigada pelo carinho, meu querido Eita! Atenção, sapé Eita! Atenção, sapé Atenção, sapé